Não, é por causa que eu parei o tempo aqui. Vai, aí a chave de perna pode. Você pode, pode. Era pra ter ido, pô. Aí você... Soltou, gira, solta, solta, solta. Ele girou, solta. Vai pras costas, pô. A linha da idade pra você ficar ali. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Vamos botar a postura. Vamos levantar essa postura, Divaldo. Vamos levantar essa postura. Pode segurar a camisa. Bota os cotovelos aí. Aproveita e já bota um dos cotovelos e você bota pra dentro. É. Bota os cotovelos pra dentro. Um. Um só. Ele tá ficando com a guarda aberta. Então tenta puxar os dois braços pra dentro. Pra emborcar ele. Aí, ó. Vai, já sai quebrando pro lado. Sai quebrando pro lado. Sai quebrando pro lado. Certinho. Vai certinho, Bruno. Certinho. Aí não deu armlock ainda, não. Deu armlock não, Divaldo. Tira a cabeça. Tira a cabeça, Divaldo. Não pode americana, Bruce. Só reta. Boa. Fecha a minha guarda, Bruno. Ô, Divaldo. Aí, fecha. Vamos trabalhar aí agora, esgrima. E era pra continuar na esgrima, Divaldo. Bora, toma ele pra trás, Divaldo. Toma ele pra trás, lá. Vai. Pula de lá. Que o braço tá preso. Não dá as costas, Divaldo. Não dá as costas, Divaldo. De frente. Não dá as costas. Pula da cabeça, C limpia. Aí ó Já mata o braço pra ir pro triângulo Mata esse braço dele logo Mata o braço dele logo Mata um braço Sobe e raspa ele então Ele tá com as costas jogando lá pra trás, cara Lembra aquela raspadezinha? É Fecha a guarda de novo Aí não dá nada Vai, vai, vai Você abriu a guarda pra quê? Me fala qual motivo você abriu a guarda depois Pode, vamos segurar Faltou um minuto e meio Vai tomar isso Vira, vira Não dá não Vira pra lá logo Vira pra lá logo Vai que vai Não, não Isso aí você tá assinando um armlock, ó Opa, cabeça Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá. Arrisca ela, Edvaldo. Arrisca ela. Arrisca. Boa, Edvaldo. É isso aí. Respira, respira. Agora é hora de respirar aí, agora. Agora você segurar aí e respirar. Mas tenta segurar, matar um braço dele também, Edvaldo. Tenta segurar um braço dele também. Você tá deixando muito os teus braços aí, ó. Segura o braço dele, pô. Bota, mata o braço dele por cima. Sai. Tu vai deitar, vai dar os pontos. Deu a raspagem. Deu a passagem. Vambora. Se defende, tá acabando. Deu.